Oi galera do programa Fanny Kito, é com muita emoção, com muita vontade, com muito tesão que eu faço o programa no dia de hoje, porque a gente vai falar de um grande profissional, de um grande ser humano, de um grande amigo, né, uma pessoa que todo mundo gosta e o mais importante, ele tem uma voz, não é o que é o mais importante, né, o que é raro, ele tem uma voz ímpar, é ímpar, família inteira de músicos, né, mas ele não canta, gente, porque cantar qualquer um canta, eu canto, canto, ele canta, nós cantamos, nós cantamos, eles cantam, mas interpretar não é qualquer pessoa, então ele, quando ele interpreta cantando, ele faz, ele mexe com a alma da gente, ele tira lágrimas dos olhos da gente, porque ele, você vê que ele canta com o coração, com todo o amor que eu acho que eu tenho certeza, que ele tem dentro dele, como todo artista, né, são muito sensíveis, tô falando, pode abrir aí, de Fernando, hoje Fernando Mac, conhecido como Fernando Massaro, né, e aqui do meu lado, essa fofa teteia, deve ter uma moça muito pacienciosa, né, porque o que ela deve ter aguentado nos últimos dias aí, com esse show, né, do Fernando, show Love S2, S2, fala louco pra galera primeiro, individualmente, cada um, vamos lá. Oi pessoal, tudo bem? É, Paty, obrigado por você ter vindo, primeiro por você ter ido no show, eu vi você lá, toda lá, sentadinha e curtindo, eu vi você lá, né, dançando, contida, muitas vezes, porque a música, o que eu cantei, o que foi feito lá, o que nós tocamos, o Love S2, não era uma música pra sair pulando, mas era uma música de reflexão, mais amor, né, é, obrigado por você ter ido, e obrigado por você estar aqui, por você estar aqui comigo. É, eu acredito que isso tenha sido um sonho, né, ele vai explicar pra vocês, é, é, e, eu acho que assim, foi além das minhas expectativas, Lívia já vai falar, porque eu sei que ela tem, é, todo esse sucesso, ela faz parte desse sucesso, né, e, eu acho que foi uma coisa assim, incrível, na tua vida, e, bom, Lívia, fala o teu alô aí pra galera do Fanny Kito. Boa noite, pessoal do Fanny Kito, fico muito contente de estar aqui com você, ao lado do Fernando Mac, pra gente contar um pouquinho mais a respeito do trabalho que ele tá fazendo. Lívia, eu quero saber o seguinte, sei que você é coordenadora, não sei lá, alguma coisa lá do Santo Tamone. Sim, sou orientadora pedagógica. E ele te botou nessa fria, tá certo que você deve ter aptidão, né, pra isso, mas ele que te botou nessa fria, não, né, nessa, nessa, porque é um trabalho que deu isso aí, não? É, além de eu ser bastante curiosa, a amizade move muitas das coisas que a gente faz, e pelo carinho que eu tenho pelo Fernando, é um prazer poder participar de um projeto dele, de um sonho que ele tem. Como é que ele surgiu, quanto tempo de preparo, quanto tempo demorou, e como é que foi que vocês chegaram assim, pô, vamos fazer o show, meu, tal, aí como é que rolou essa, essa comunicação entre vocês dois, ele fala, não, você então vai me ajudar, vamos lá, quanto tempo que demorou tudo isso, Lívia? Lá também, tá? Bom, a ideia principal nasceu em março desse ano, e a gente vem amadurecendo essa, essa ideia, porque a gente pensa sempre em coisas grandiosas, né, e depois a gente começa a recortar e colocar dentro de uma realidade, mas o Fernando, com toda a experiência artística que ele tem, porque já canta há muito tempo, já esteve em grandes casas em São Paulo, ele sabia exatamente o que era possível que nós fizéssemos, e a gente também queria aproveitar o fato dele ter aí algumas composições próprias, e que a gente tenha necessidade de divulgar esse trabalho. Nossa, como ela fala bem! Uau, fala super bem, você viu? Ah, tá bom! Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem assessorado. Que achando, vai, vai! Com a Lívia, que não ia se achar, com a Lívia do lado, que não ia se achar, assim, é lógico. Foi, foi muito tempo de preparo, de amadurecimento, a escolha do repertório, muitos ensaios, né, então a gente teve aí uma longa caminhada até chegar nesse resultado que você viu aí na sexta-feira. Quebraram muito pau, conta aí os bastidores pra gente, pai! Eu não posso dizer... É, eu não posso dizer que ele é chato, porque eu sou mais chata que ele, né? Então fica assim uma competição até desleal pela minha chatice toda. Mas o que permite que a gente tenha muitos pontos de afinidade, em primeiro lugar é o perfeccionismo, depois a seriedade, o profissionalismo e um ideal que nós tínhamos, né? Porque realmente acabou sendo um sonho que ele me colocou e eu comecei a sonhar junto com ele e era algo que eu queria realizar muito, né? Acho que tanto quanto ele, eu queria que esse show se concretizasse e não esperava também que fosse o sucesso que foi, que tivesse repercussão, que estamos vendo que tem, né? Caramba! Bom, diante disso, fala um pouquinho, então, da importância da Lívia, né? Hoje na tua vida, né? No sentido... Nesse processo, etc e tal... É, como ela bem falou, nós somos amigos, eu e a Lívia somos amigos desde os 9 anos de idade, eu sou mais velho que ela, inclusive amanhã eu faço 42 anos de idade. Tô sabendo, parabéns pra você, muitas felicidades, muitos anos de vida, Deus te abençoe. Obrigado, meu bem, obrigado. Então, eu e a Lívia somos amigos há 30, 31, 32 anos. Então... Só amizade, sempre só amizade? Não fala mentir que o nariz cresce! Não, nós namoramos por um mês, aí ela me demitiu do cargo, ela me demitiu, ela falou assim, não, não dá pra namorar artista. Ela falou, não tem condições, eu também falei, não, realmente isso não dá. Mas, é, eu chamei a Lívia, né? Em março ainda, nós nem, nós nem havíamos namorado, nada. Em março, eu falei, Lívia, é... Porque eu descobri nela, agora de maneira mais séria, falando de maneira mais séria, falando de business, né? Porque o grande problema dos artistas é... Não é o fato de ter talento ou não ter. O grande problema dos artistas é que eles não se colocam como um produto. Eles não se veem assim, né? O artista, ele se vê como um artista. Então, o que acontece? Se eu ficasse encarregado de organizar o show, de fazer aquilo, de cuidar dos convites, de cuidar da parte financeira, e de fazer tudo, não iria sair. Porque na minha calculadora, 2 e 2 nunca dá 4, sempre dá 3 ou 5, porque eu sou um artista. Agora, se você perguntar se lá menor vai combinar com aquela nota, se você, no final da música, tem a estrofe, coda, volta, aí eu vou te falar. Matematicamente, eu vou falar tudo. Apesar de não ser, apesar de não ler uma nota de partitura, mas é... É um ouvido, muito bom, e a família inteira é de... Ah, então, quer dizer, por causa da mamãe. Agora, reencontrando a Lívia, eu encontrei nela qualidades, exatamente as qualidades que faltavam em mim. As possibilidades empresariais, as possibilidades de business, de negócios que faltavam em mim. Que eu até consigo vislumbrar certa capacidade para fazer. Mas a Lívia é uma coisa impressionante. Eu pretendo fazer uma coisa, a Lívia foi lá e já veio. Eu pensei nisso, falei, você não pensou nada, porque isso era eu que estava pensando. Ela já pensou, já fez, já executou e já trouxe. A gente se confunde, a gente não sabe quem pensou o quê, mas a gente está fazendo a mesma coisa, seguindo na mesma direção. É, ontem, eu acho que foi ontem, eu acho que foi ontem mesmo, nós estávamos conversando já sobre... O show aconteceu há quatro dias atrás. Nós já estamos planejando o segundo que vai acontecer agora. E ontem ela falou para mim, a senhora, eu te esqueço. E falou, brava, porque não pense em você, porque é uma jaguastirica, viu? Não pense em você, é arranha, arranha, morde e arranca pedaço. Exatamente. Ela só não me destrói que é para ficar inteiro para poder fazer o show, porque senão a Lívia é brava, é brava mesmo, é brava e tem que ser na linha. Eu acho que ela é perfeccionista, ela é muito organizada. Coisa que você não é, que eu sei. Organizado, não. Organizado. Perfeccionista, sim. Exatamente, exatamente. É aí que está. De sagitariano, conhece bem. Exato. Então, o que acontece? Ainda ontem ela falou para mim, só não se esqueça que a ideia do show tal, que eu não vou dizer o nome nem sob tortura, o próximo show que a gente vai fazer, ela falou assim, só não se esqueça que o nome fui eu que dei. Ela falou, você está maluca? Fui eu que pensei no nome? Ela falou assim, não. E ficamos aí conversando uns 20 minutos e brigando por causa do nome. Então, é daí que produz, é daí que a coisa vem. É dessa cumplicidade, é dessa... Desse carinho, desse amor, é um amor. Exatamente, exatamente. É uma espécie de amor. Quando eu falo, quando eu falo, e isso me causa, tanto para ela quanto para mim, isso me causa alguns problemas. Quando eu falo, por exemplo, Lívia, eu te amo, eu amo você, eu amo você, as pessoas ficam meio, eu falo assim, esse Fernando é doido, porque a Paula nasce e ele também é uma outra grande amiga, mas ela não tem... O que eu tenho com a Lívia é diferente do que eu tenho com outras pessoas, como o meu irmão, como o meu pai e tudo. É uma espécie de amor que produz. Eu e a Lívia, nós temos uma simbiose absurda, uma coisa absurda, uma coisa que chega a me assustar muitas vezes. Acho que é coisa de outra vida, hein? Vai lá. Tomara, tomara, porque eu acho que pode ser coisa de outra vida, porque se for, se a nossa simbiose continuar do jeito que está, você pode ter certeza que vai transformar a minha vida e a dela, porque já está mudando. Nós tínhamos aproximadamente 350 pessoas presentes lá e... Ninguém, nem eu não esperava, cara. Eu acho que ninguém esperava, você também não, né? Não, eu até comentei ontem que se eu tivesse exata noção do que as coisas se tornariam, eu não teria entrado. Eu estaria fora, né? Foi justamente por não ter ideia da proporção que tudo isso poderia tomar, é que me fez ter a coragem de abraçar esse projeto. Porque eu simplesmente imaginava que nós estaríamos entre amigos, né? Nesse show. Só que nós estivemos entre muitos amigos lá dentro, né? Então foi, foi muito bacana. E estava muito bom, e estava bom demais. Acho que a gente vai dar uma paradinha para conferir, né? Esse dia, vocês já estavam conferindo o Flecha aí, mas agora ouvi, né? Com vocês, Fernando Mack. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. É lindo demais, foi lindo demais, muita emoção. E por falar em emoção, ô Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho de alguns momentos que mexeram com você, assim, que você mais gostou de... Eu acredito, eu acredito, eu já até acredito, né? Pelo menos um dos momentos, mas eu quero que você diga. Porque eu também chorei, todo mundo chorou, foi uma coisa de doido. É, na verdade é o seguinte, o show, o Love S2 foi um show temático, porque eu estou lançando, porque eu estou lançando a minha carreira, eu lancei em 2012. Então veio esse trabalho, esse ano todo, porque eu não sou um cantor que tenho muito hábito de me apresentar, é muito raro, então existem muitas pessoas que nem sabem que eu canto. Apesar, enfim, de vir de família de músicos. Mas o Love S2, ele coroou, ele fez o fechamento desse ano. Então, o que acontece? Ele foi um show temático, ele foi um show falando de amor, porque eu sou um cantor romântico, eu tenho... eu levo uma linha, tipo Fábio Júnior, uma coisa de Guilherme Arante. Tudo bem, o lado romântico eu até concordo, vai. É, não, é então, é um... porque na verdade, se nós fizermos uma análise rápida, lá vou eu falar também, tratar de músicos de uma maneira mais fria, mas enfim, não fria, de uma maneira sistemática. Se nós pararmos para pensar, e isso vem sendo o meu discurso há muito tempo, não existe cantor romântico no Brasil. Você tem o Daniel, por exemplo. Então, é o único, o Roberto Carlos é o único, que, inclusive, já vem há muitos anos, mas não existe nada novo. O Daniel, por exemplo, como eu citei, é um cantor romântico, sim, mas é sertanejo. Você tem a Ivete Sangalo, que tem muitas músicas românticas, mas não é. Vem do axé. Então, você não tem cantores legitimamente românticos como o Michael Bublé, por exemplo. Doro! Você não tem, por exemplo, o Luiz Miguel. E a emoção do Dino? Exato. Então, por ser um show temático, falando de amor, obviamente que ele emocionou muita gente lá, e não só as pessoas presentes, como a mim e a banda, inclusive. Até os meninos se emocionaram. Mas eu me emocionei muito porque... Você falou na abertura do programa de interpretar... Se você não souber o que você está falando, se você não souber o que você está cantando, você não consegue passar emoção nenhuma. Então, é amor. Então, emocionou porque eu estava sentindo o que eu estava cantando. Mas teve algum momento ali, especial, que você mais emocionou? Pode falar. Vários, sim. Um momento onde eu toquei novamente com a minha mãe, onde eu pus o vídeo lá. Minha mãe, inclusive, é o único registro, eu não disse isso lá no show, mas é o único registro em vídeo que eu tenho da minha mãe cantando comigo. Então, isso me emocionou muito. Eu acho que a maior emoção do show, para mim, foi ter feito o show. Um sonho, né? Foi um sonho realizado. Exato. Porque eu sabia que daí... Eu já tinha falado isso para a Lívia inúmeras vezes durante a produção. Porque foram 32 pessoas envolvidas diretamente para fazer aquilo. É muita gente, muita gente. Sem contar, por exemplo, indiretamente a sua equipe. Vocês estavam em três, entendeu? Em três ou quatro, não sei. O pessoal divide, o pessoal, os garçons. Isso sem contar com eles agora. Foi um marco, porque eu já disse para a Lívia várias vezes, durante a produção, eu dizia para ela, se prepare, porque depois desse não vai dar para voltar atrás. Você não consegue. Então, eu acabei... Eu acabei por ter o sonho, a Lívia veio junto, e nós criamos uma... Eu não vou dizer um monstro, que dá uma ideia pejorativa. Mas nós criamos... Uma estrela grande. Exatamente, que agora não pode parar de brilhar. Mas eu gostaria de falar, Fernando, que tem uma música especial, que... Mas depois que você cantou, era a primeira vez, que foi no karaokê. Depois que eu vi você cantando, cara, nossa, eu passei, me apaixonei por essa música. Você interpreta essa música, você canta essa música de uma maneira, cara, que a gente fica assim, sabe? Sabe assim, meio que passada? Fico, né, cara? Vamos ver essa música, vamos ver essa música. Vamos parar de novo aqui. Vamos ver essa música, é demais. A gente já volta. A gente já volta. A gente já volta. É, gente, o negócio é muito bom. O negócio é muita emoção. Principalmente pra quem tava ali, entendeu? Porque, como eu disse, a qualidade do som não fica igual pra quem tá escutando e quando... O que a filmadora capta, né? Eu queria, antes de terminar, dar os parabéns pra você, Lívia. Ser uma fofa, ser uma menina educada, de família ótima, entendeu? O carinho que você tem pelo Fernando, isso é incrível. E a agenda, como é que tá a agenda? Esse show já tem mais ou menos uma data, pelo menos um mês, um mês que vai rolar o ano que vem. Eu posso adiantar que é no primeiro semestre. E essa produção já está em andamento. A gente já tá com as ideias aí borbulhando. Então, vem coisa bacana aí pela frente também. Primeiro semestre de 2013. E agradecimentos, Lívia? Nossa, inúmeros agradecimentos, né? Pra gente poder concretizar esse sonho, a gente contou com o Instituto Júlio Simões, não é? Com o restaurante Morumbi, com a Firmalto, né? Que foi bastante importante nessa realização. A Make by Joy. E a Eviva, né? Na pessoa da Viviane Vieira, que esteve lá conosco também. Foram pessoas que tornaram aí esse sonho possível. É legal. Tá aí, tá aí. Lembrando, né? Que eu fiquei muito contente, você já vai fazer esse agradecimento. Né? Eu achei muito legal a sua família lá. A Marilice, que eu amo de paixão. A sua tia, ela chorou muito, ficou muito emocionada. E eu fiquei emocionada junto com ela. Gostoso, né? Toda a sua família ali reunida. Acho que foi bem legal. Os seus agradecimentos seriam? Não, a Lívia já agradeceu. Porque eu acho que a empresa que investe em música, em cultura, ela deve ser reverenciada. Porque, enfim... É uma coisa boa, né? Porque às vezes você tem lugar a investir em cada porcaria, né? Então, se você quer investir, vai investir em coisa boa. Tá aqui, ó. Certo? Então, o meu agradecimento também ao meu amigo pessoal, o Daniel. Que é proprietário da Gráfica Murk. A Murk já é a minha patrocinadora, já bem há uns dois, três shows, né, Lívia? Que nós fizemos aí. E o Daniel está sempre com a gente. Enfim, o Cecim da Firmalto, da Firmalto Multimarcas. Tem gente boa com a gente. Eu acho que eles acreditam. E tem retorno. Realmente tem retorno porque, não só pelo show, mas também pelo que a gente faz, pelo que a gente acredita. Porque não adianta também a empresa só investir em cultura e não ter visibilidade. Eu sou publicitário, eu sei o que eu estou falando. Essa é uma vantagem que eu tenho, de divulgar a marca através do meu próprio produto, que sou eu próprio. Então, isso é mais a minha área do que a da Lívia, no caso. Então, eu sei bem valorizar a marca que investe em mim. Espero que, além de vocês, tantos outros estejam presentes, né? Já bombou no primeiro, imagino no segundo, né? Então, realmente, é um investimento, né? Isso não é um gasto, é um investimento que vale a pena. Porque vocês estão investindo em qualidade, em coisa boa, né? Eu posso? A vontade. Eu posso mandar um beijo lá perto da câmera, lá? Posso lá? Posso dar um beijo? Que nem romântico? Vai, vai, vai. Que nem eu fiz no Lava, esses dois? Vai, vai, vai lá. Ai, meu Deus do céu, socorro. Vai, cadê a boca? Ah, que doce. Com certeza, esses beijos são para todas aquelas pessoas que estavam ali presentes, né? Exato. De carinho. Eu gostaria que você fizesse meu beijo aqui. Ah, gostoso. Gostoso aqui também. E eu quero que você agora agradeça aqui, tchan, 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 tchan. A Lívia olhando para ela. Mas nem precisa. Mas eu quero, mas eu quero. Fale alguma coisa. Talvez que você deixou de falar. Eu sei o quanto ela foi importante nesse processo. Não, exato. E você tem razão. Eu quero que você olhe para ela. Não, a Patrícia tem razão, porque durante o show a gente nem pode agradecer, né, Lívia? Porque não é, tem outras coisas envolvidas, mas eu acho que a melhor maneira de agradecer a você é dedicar metade da minha vida, porque eu sou metade de gente, metade de gente normal, gente comum, que trabalha, que vive os seus dias, e a outra metade eu sou artista. Então, eu te garanto que você tem em mãos metade do que eu sou, e aí metade da outra metade, que é o convívio diário que você tem comigo de 36 horas por dia. Eu não sei como você aguenta, mas eu te amo. Obrigado. Um beijo para você, conte sempre comigo. Você sabe que somos parceiros, de verdade. Ai, gente, vibrei, é isso aí, Show Love S2, com o Fernando Marque, né, e a sua produtora também, que é a mulher, né, Lívia Bolina. Posso ter chamado a Provocação? Pode, claro, adoro provocações. A Lívia falou o primeiro semestre de 2013, mas é mais cedo do que vocês imaginam, a gente vem com uma produção maior, mais pesada, mais equipe, e eu acho que é cedo para pensar em lugares muito grandes, mas não vai dar para ser um lugar que vai comportar 350, 400, nós vamos para 600 pessoas. Salão do Clube de Campo. Não sei se vai dar. Eu acho que 2013 vai ser um tremendo no ano, nós estamos com um caminho bem, bem, bem... Bem caminhado. Exato. É bem caminhado. E olha, sucesso, sucesso aos dois. Deus abençoe vocês dois, que vocês não briguem, tá bom? A gente briga todo dia. Perfeito, é assim, é assim, é perfeito, perfeito. E preparando aí, galera, ó, para o ano que vem, não pode perder, porque foi show de bola. Parabéns aos dois, Deus abençoe a vocês dois, tá? Obrigado. Sucesso, você merece, você merece ser uma fofa, adoro você, adoro sua mãe, seu pai, sua família, ser uma super profissional em tudo que você faz, e parabéns, você não tem nem o que falar, né? Parabéns, 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 show, Fernando Marque. E foi o Showzaz Love S2. Vamos conferir mais imagens. Beijão, valeu! E aí E aí Tchau, tchau. Música Obrigado.